Olá, o Bolsa Família já tirou 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza, segundo dados do governo federal. O programa completa 10 anos de criação e daqui a pouco uma cerimônia comemorativa será realizada no Museu da República em Brasília, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Vamos voltar ao vivo com a repórter Daniela Almeida, que tem as informações. Daniela. Malu, o investimento do governo federal no programa Bolsa Família é de aproximadamente 24 bilhões de reais por ano, o que equivale a menos de 0,5% do PIB nacional, que é o produto interno bruto. De acordo com um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, a cada um real investido pelo governo federal no Bolsa Família, retorna para a economia brasileira cerca de R$ 1,78. Há ainda um efeito multiplicador do benefício de R$ 2,40 para o consumo final das famílias beneficiárias. Por isso, o Bolsa Família é considerado o maior programa de transferência de renda com condicionalidades do mundo e com o melhor resultado, por exemplo, em termos de redução da pobreza e do retorno da cidadania com o menor custo. Dados demonstram que o Bolsa Família conseguiu reduzir, na última década, cerca de 28% da miséria no Brasil. Este estudo do IPEA integra um livro que vai ser lançado na tarde de hoje aqui em Brasília. E no Museu da República já começaram a chegar as primeiras autoridades e convidados para a comemoração da primeira década do Bolsa Família. Aqui no Museu da República também tem a exposição fotográfica chamada Os Filhos deste Solo, os olhares sobre o povo brasileiro. Malu. Obrigada, Daniela. E mais de 90% dos titulares do programa Bolsa Família são mulheres. Vamos acompanhar agora histórias como a da dona Quitéria, que vive no sertão de Alagoas. Com o benefício, ela conseguiu autonomia financeira. A reportagem é de Daniela Almeida e Cosme Nunes. O município de Inhapi, localizado no sertão de Alagoas, tem quase 18 mil habitantes, de acordo com o último censo demográfico do IBGE. É um dos mais pobres do Brasil. Para a secretária de assistência social da cidade, o Bolsa Família fez a diferença na última década e transformou a vida das pessoas do município. Aqui no nosso município a gente sofre muito com os efeitos da seca. Então não podemos só depender da roça. E através do Bolsa elas começaram a se emancipar também e buscar outros horizontes. Essa foi a vez da agricultora Vilma, de 22 anos, ir à Secretaria Municipal de Assistência Social para saber se tem direito ao Bolsa Família. Ela levou todos os documentos para ser registrada no Cade Único, o sistema de cadastro para programas sociais do governo federal. O atendimento é o pontapé inicial para receber o benefício. É comprar alimento que precisar, já ajuda. Assim que conseguir o benefício, Vilma fará parte do universo de mulheres responsáveis pela gestão do cartão do Bolsa Família. Hoje, elas representam 93% dos titulares do Bolsa. Ela está mais consciente da realidade da sua casa. O pai só pensa na comida, na realidade. Ele leva mais a comida. Ele acha que comprou alimento, pronto, está bom. E a mãe não. A mãe já enxerga de outra forma, outras necessidades que também são básicas na família. Quitéria, de 41 anos, casada e mãe de três crianças, é outro exemplo dessa melhoria de vida. Ela deixou de depender da plantação que tem no quintal de casa para ter o que comer. Se os grãos de feijão e milho não vingarem na terra seca, os 321 reais que Quitéria saca mensalmente com o cartão do Bolsa, garantem a compra de alimentos. Mudou tudo, tudo, tudo. Mudou em alimentação, mudou em roupa, mudou em calçado, mudou em tudo, em tudo, em tudo. Além da Quitéria trabalhar aqui na roça, ao fundo da casa dela e opinar sobre o que vai ser plantado para alimentar os três filhos e o marido, é ela quem decide sozinha como vai ser gasta a renda mensal que ela recebe do programa Bolsa Família. Antes eu dependia mais dele, né? E quando ele dava um não, aí era tristeza para mim. E hoje não. Hoje eu não vivo pedindo as coisas a ele. Nem para mim, nem para meu filho. Não faço nada. Dentro do espaço doméstico, se percebe nuances muito interessantes de não sujeição à dominação masculina. O acesso à renda propiciado pelo Bolsa Família e o acesso, enfim, aos outros serviços que o Bolsa Família traz consigo, né? O acesso à saúde pública, o acesso ao pré-natal, o acesso à educação dos filhos, tudo isso contribui para que a mulher reflita sobre essa dominação e não se sujeite mais a ela. Atualmente, o Bolsa Família atende a 13 milhões e 800 mil famílias, o que equivale a cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país. Em 10 anos, o benefício mensal mudou a realidade de muitos brasileiros, como a Maria Clara, que com a ajuda do Bolsa Família conseguiu abrir o próprio negócio e, depois de ter sucesso, pediu para sair do programa federal. Maria Clara não se acomodou com o Bolsa Família. Mais conhecida como Maria do Barraco, pela banca de doces que mantinha no centro de Inhapi, essa agricultura multiplicou valores. Conseguiu crescer graças ao dinheiro do Bolsa Família. Para sustentar a família, Maria comprou financiado um fogão industrial, panelas e eletrodomésticos novos. Ela não teve medo de trabalhar e passou a vender marmitas. Deu certo. A alagoana deu a volta por cima e pega até grandes encomendas de quentinhas. Já que a vida melhorou, há quatro meses, Maria pediu o desligamento do Bolsa Família. Quando deu certo, eu vi que não era mais justo explicar com esse cartão, sabendo que tem outras pessoas precisando. Na minha casa, na minha cozinha, nas minhas panelinhas, cada coisa que eu tenho, tem um pedacinho do Bolsa Família, que eu consegui multiplicar e que outras pessoas também fizessem a mesma coisa, não se acomodassem, porque o cartão Bolsa Família é como uma injeção, uma pessoa quando está doente que toma a injeção certa. E os netos de Maria Clara mostram, por meio da música, o respeito e o orgulho pela mulher e pelo lugar onde vivem. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a transmissão da cerimônia em comemoração aos 10 anos do Bolsa Família, que vai ser realizada em Brasília. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.